alô meus comedinhas do google alô jurídico comédia vamos lá jurídico comédia eu gosto é assim jurídico comédia quando você sabe o que você tá falando em jurídico comédia só fala comigo quando vocês quando vocês né não mandarem uma correspondência porcaria dessa onde foi violada tá bebê e outra é tão importante essa documentação que é facinho você pegar o código né mas eu vou ser mais vou ser mais incisivo na minha história coloca contra o sol tá não preciso nem violar a correspondência eu já vou saber aqui ó o número eu tenho minhas informações aqui tudo né comédias comédias alô queria falar com os comédias do jurídico como é que vocês mandam lixo desse aqui comédias comedinhas se não entregue por favor devolva quem é que vai devolver documentação importante Brasil ainda comédias comédias só tu colocar contra o sol tu não precisa nem violar que nem um animal aí alguém não sei quem foi o animal que violou não precisa nem violar não coloca contra o sol que tu vai saber qual é o código documentação importante comédias 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 documentação importante até o código qr vocês coloca aqui fora vocês são muito jumento brother na moral tá aqui todas as minhas informações tá aqui um documentação importante anexada com o código qr aí tu eu nem abri bota o código qr aqui aí vai abrir alguma parada aí tu vai lá e bumba no código seus seus são muito comédias lô jurídico comédia quero falar com vocês tá um tempão que eu tô querendo falar com vocês comédias o feedback 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 é isso aqui ó isso aqui que é feedback seus comédias